Você sabia que o WhatsApp é um excelente canal pra você alavancar as vendas do seu negócio? Não sabia? Por mais que você deva ter uma sogra, uma tia, alguém que fica mandando corrente, fake news ou mensagem de autoajuda, eu quero te mostrar hoje como é que você usa o WhatsApp pra fechar mais vendas, ser mais produtivo e acompanhar de perto os seus clientes. Aproveita que você tá por aqui, já se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado, assim toda vez que eu lançar um vídeo novo, eu vou te avisar de primeira mão, embora que agora você vai entender exatamente como é que você alavanca as suas vendas pelo WhatsApp. Antes de eu explicar como você vai vender mais pelo WhatsApp, vamos entender o tamanho da oportunidade. O WhatsApp, hoje em dia, está presente em 99% dos smartphones no Brasil. Significa que a gente tem 120 milhões de usuários. Com isso, você pode perceber uma ideia simples. Independente de pra quem você venda, com certeza essa pessoa usa o WhatsApp. Agora é importante, não vai sair por aí mandando mensagem aleatória, sem fazer pesquisa, fazendo spam, ou tentando escalar, mandando a mesma mensagem pra todo mundo. Antes de usar o WhatsApp, você precisa traçar uma estratégia de como o WhatsApp se conecta com o teu processo de vendas e com a tua estratégia de venda. Principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas, o WhatsApp é um canal muito acessível, porque ele pode evitar que você tenha que ter um e-commerce ou até mesmo que você tenha que contratar uma equipe. Porque como você ganha mais produtividade usando o WhatsApp, isso vai te permitir falar com mais pessoas, consequentemente fechar mais vendas, mesmo atuando sozinho. O WhatsApp possui inúmeras vantagens em relação a outros meios de comunicação. Por exemplo, em relação a uma troca de e-mail, o WhatsApp é menos frio, você consegue ser mais pessoal. Outra vantagem que o WhatsApp te permite é o seguinte, quando você tá conversando com um cliente via WhatsApp, você consegue conversar com vários clientes simultaneamente. Enquanto você aguarda a resposta de um, você tá conversando com o outro. Diferente do que você faz durante uma ligação, que você só consegue falar com um de cada vez. Outro ponto importante, o app também gera uma série de informações e dados que você pode usar pra mensurar e analisar quanto tá funcionando a tua abordagem e o quanto que você tá sendo bem-sucedido, tanto abordando clientes, quanto prospectando, quanto fechando o negócio. Com o WhatsApp você ainda consegue fazer um montão de coisas. Por exemplo, você pode enviar lembrete, você pode compartilhar arquivos, você pode mandar a tua proposta, você pode mandar áudio, você sabe se o cara leu, se o cara não leu. Uma série de ações que vão te dar muito mais produtividade e informações pra você entender o quanto que a tua estratégia tá funcionando ou não. Agora é importante, cara, nada é mais poderoso do que você conversar com uma pessoa por telefone. Agora, você pode tanto mandar o WhatsApp pra saber se aquele é um bom momento pro teu prospect falar, quanto também garantir que você mantém aquele cliente que você já fez uma reunião engajado contigo sem precisar tá ligando pra ele o tempo inteiro. É até menos intrusivo e vai incomodar menos esse potencial cliente que tá quase fechando o negócio contigo. Agora é o seguinte, cara, é importante você lembrar que o WhatsApp, ele não descarta outros canais. Não é que porque eu tô usando o WhatsApp, eu não vou usar o e-mail, eu não vou usar a ligação, eu não vou usar uma videoconferência. Principalmente pra quem tá no B2B, cara, o canal oficial de comunicação da maior parte das empresas é o e-mail. Então se você precisa mandar uma proposta formal, eu te aconselho a mandar essa proposta formal por e-mail. Outra coisa, você vai fazer uma reunião de diagnóstico, você pode fazer uma videoconferência, você pode fazer uma visita presencial. É muito melhor você conversar com a pessoa olho no olho ou por uma ligação do que você fazer pelo WhatsApp. Entenda, o WhatsApp é uma alavanca de produtividade que vai te permitir fazer mais coisas com mais eficiência. Mas ele combina muito bem com os outros canais que você já usa. Qual que é o ponto importante? O objetivo é otimizar o seu tempo, é te permitir fazer mais coisas com mais produtividade. Mas Thiago, fechei um negócio, e agora? Velho, você pode continuar atendendo a pessoa, dando-nos as instruções, explicando como é que são os próximos passos, sem precisar fazer uma ligação com isso, novamente ganhando tempo. Agora o ponto importante. Se você vai investir e vender de maneira digital, principalmente usando o WhatsApp, cria uma conta corporativa. Qual que é o ponto que eu sempre falo? Você tem que passar profissionalismo, você tem que passar segurança pra pessoa no outro ponto. Não vai misturar o teu WhatsApp pessoal com o teu WhatsApp de venda. Porque às vezes no teu WhatsApp pessoal você tá de sunga, você tá na praia, você tá aproveitando a tua vida. Por esse canal você tá falando com família, com amigos, com teu cônjuge e tudo mais. Já no teu WhatsApp corporativo, você tem que passar, cara, confiança, você tem que passar autoridade. Então tenha uma boa foto, semelhante ao que você faria no seu LinkedIn. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre LinkedIn, tem um vídeo aqui que eu explico muito sobre o social site e como você se prepara bem. Mas entenda, foto profissional, o site da tua empresa, catálogo, teu endereço, todas essas informações você pode alimentar no teu perfil de WhatsApp Business, que ao mesmo tempo vai fornecer mais informação pro teu cliente, vai passar mais autoridade e profissionalismo. E outra coisa, eu não sei você, mas no meu WhatsApp pessoal eu tenho grupos, eu tenho amigos. Às vezes você vai abrir um grupo desse pessoal, você vai ver um meme, vai ver uma piada, vai ver alguma coisa que algum amigo seu te mandou. Quando você tem o WhatsApp Business, ali você tá separando tua vida pessoal da tua vida profissional. Então você não vai se distrair num grupo ou numa mensagem de alguém que você gosta, porque você vai estar 100% focado no teu negócio. E, cara, você sabe, redes sociais é um ralo de atenção, é um ralo de energia e te distrai e te tira produtividade. Outro ponto importante é que você pode utilizar o WhatsApp Web. Você consegue, via navegador, se conectar na tua conta de WhatsApp e você tá aqui trabalhando e você consegue usar o próprio teclado pra digitar. Isso vai te dar mais produtividade e vai te permitir fazer outras coisas. De novo, WhatsApp Web, bota o corporativo, não bota o pessoal. Porque senão a cada mensagem, a cada notificação, você vai se distrair e vai levar um tempão pra focar novamente na próxima atividade. Cara, e pra fechar, lembra o seguinte, o WhatsApp recentemente lançou a função de pagamento. Você consegue mandar um pagamento e cobrar os seus clientes via WhatsApp. Olha que ganho de produtividade você vai ter. Você já consegue, por lá, já receber o fechamento do teu negócio. Então, você entendeu que o WhatsApp pode ser utilizado pra alavancar tua produtividade, tua receita e teu resultado. Olha, eu já gravei outro vídeo aqui explicando o WhatsApp, em especial algumas funções do WhatsApp Business. Você pode conferir ele aqui. Agora que você entendeu que você pode ganhar dinheiro e ser mais produtivo com o WhatsApp, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado e dá uma curtida nesse vídeo, porque isso ajuda a gente a entender que esse conteúdo é relevante e eu vou produzir conteúdos parecidos com esse. Conhece alguém que precisa vender melhor pelo WhatsApp? Manda esse link pra pessoa. Olha, e aqui tem um material complementar que vai te ajudar a ser mais produtivo em vendas. Pra cima. E aqui tem um material complementar que vai te ajudar.